Ir no verão ao acampamento Polaris é uma tradição para muitas famílias no Alasca. Há gerações, crianças vão entusiasmadas para passar uma semana neste lugar intocado. Muitos desses acampantes vêm de lares onde a pobreza, alcoolismo e abuso são comuns. Alguns trabalham duro e carregam muitas responsabilidades. É muito importante que eles cheguem ao acampamento. E o fato que eles podem sair de casa, longe de suas famílias, longe das pressões de casa e longe de seus vilarejos é incrível. É um oásis onde as crianças podem escapar dos desafios que enfrentam em suas casas. O fato dessas crianças poderem sair e serem crianças é muito importante. Elas sofrem todos os dias. Durante todo o ano, as crianças esperam para poder acampar e desfrutar de muitas outras atividades. Todos aqui têm um foco em mente. E esse foco é fazer com que essas crianças aprendam sobre Deus. Que Ele é seu melhor amigo, Ele as criou e as ama muito. E quer que elas voltem para casa com Ele. Ao longo dos anos, a equipe do Acampamento Polares fez um trabalho incrível de chegar às comunidades com os poucos recursos que tinham. Mas eles enfrentaram sérios desafios. Muitos dos edifícios estavam em sérias necessidades de reparação. Os banheiros, chuveiros e uma sauna estavam em duas casas externas. Mas tudo isso mudou graças à ajuda de membros adventistas do mundo todo em 2015, que forneceu suprimentos para construir dois novos banheiros com chuveiros e privadas. As novas casas de banho do Acampamento Polares vão fazer uma tremenda diferença para as crianças. Chove muito aqui e por isso muitas vezes temos crianças que estão molhadas e com frio. Eles vão nadar e ficar com frio porque a água é gelada. E no passado elas saíam e não tinham onde ir para se secar. E agora, com os novos banheiros, elas vão poder sair da água fria, entrar, tomar banho e entrar na sauna para ficar quentes e confortáveis. Então agora, nossas crianças vão para casa felizes e saudáveis. Nossas casas de banho são um grande feito. Nós vamos ter mais e mais crianças. As novas instalações ajudarão os funcionários a alcançar espiritualmente as crianças. O acampamento será estendido durante o verão todo. E isso incluirá a adição de um acampamento familiar para a comunidade. Eu só quero que a Igreja Mundial saiba que isso realmente está estabelecendo uma base para uma maior exposição na comunidade. Crianças e funcionários do Acampamento Polares foram abençoados pelo apoio generoso de pessoas do mundo todo. Isso veio do coração de todos vocês que fazem parte dessa grande Igreja Mundial. Mesmo aqueles que eu não pude responder por conta do idioma. Bem, muito obrigada por sua ajuda. Eu não sei como expressar o quanto tudo isso vai fazer uma mudança aqui para o Evangelho. Obrigado por apoiar a missão da Igreja Adventista no mundo todo. Como resultado, mais corações podem ser tocados por Jesus. Obrigado por apoiar a missão da Igreja Adventista no mundo todo. Obrigado por apoiar a missão da Igreja Adventista no mundo todo. Obrigado.